Fala galera, Kiki! O cara começa do nada, né? Fala, o Agapestor aqui com meus amigos padrões. Fala aí, Richard. Fala galera! Fala aí, Bruninho! E aí, pessoal! E aí, pessoal, esse fone da Razer aí. Fala, Pagode! E aí, galerinha! Mano, por que o Richard tá com o Nick Pagode? Me explica aí, Richard. Por que tu botou o Nick Pagode? Eu sou o teu ídolo, né, cara? É, o teu ídolo. O Richard tá com o Nick Pagode e o Pagode é o Morangode, então não se confunda. E hoje vai ser o seguinte, mano. Vai ser eu e o Richard contra o Pagode e o Brunelson. Só que a gente, o Bruninho e o Pagode, vão poder usar Spike, que é o negócio do Rumble lá, né? O Ponte Espinho. E o Richard, a gente vai jogar normalzão. Então, os dois vão poder usar Spike e vai ficar upendo o bagulho, mano. Então, vamos lá, Richard. Vamos lá entrar no nosso time, né? Então, vamos lá, Richard. Vamos lá entrar no nosso time, né? Good time! Vamos lá, hein? Ó, vocês podem ver a Rumble, só tem Spike. Então, só eles vão poder usar. E o Richard, não. Aí vai ficar louco. Pagode! E aí vai ser me d3, né? Negócio é não deixar... Ah, o cara bateu em mim! Ah, errei, cara. Não, os outros estão indo ali, meu. Negócio é não... É, boa. Negócio é não deixar eles pegarem... Vocês podem ver que eu botei o R como F1. Ah, agora foda, né? GG. Dribble. Não! Mó! Eu não percebo! O que que foi? Ah, velho, largou tudo aqui. Lagou, lagou, lagou. O que foi aquilo? Eu buguei ali, mano. Ainda deu certo. Eu juro que eu buguei, está ligado? My bad, my bad. My bad, my bad. Que que deu o pagode? Que deu. Conta aí pra galera. Fake, 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 fake. Deu buguei. Fake, fake. Vá, o cara não deu fake, velho. Ah, você não deu fake, velho. Vá, velho. O cara não deu fake, fez o gol, velho. Não, o fake é isso. Ele fala fake e ele não dá fake, ó. Isso, cara. Como é que... Mas ele deu fake, ó. Ô, nega, tu tem no kickoff, Bruninho? Opa, ele dá fake, a gente escutou e ele não deu fake. Ah, bom. Ah, muita estratégia esse Richard, né, cara? É, muito. Vai pra lá. Nice. Ah, não, velho. Deixa que eu tiro. Vai pra lá. Não. Ah, boa. Melhor, melhor. Deixa eu. Deixa eu tirar. Ih. Ai. Boa. Nossa. Boa, os dois deram, mano, até a hora, velho. Ih, só pra zer, o cara foi pegar o... Ai, vai pra lá. Nice. Ele foi pegar o boost lá. Eu sei o que você vai afetar o gol, né, cara? Boa de meio. Cara, eu sou o boost do meio ali, tem que ser inoção. Vamos lá, 3x0, só manter. Porque o spike é o negócio mais imprevisível que eu já vi. Administrar, né, cara? Ó, ali ele errou. Vai. Tem, a gente tem como pegar a bola. Baixa, baixa. Eu, o pagode errou o boost, eu vi ali. O pagode errou o boost. O Richard, pra quem não sabe, é o rei do cartola. Iiii, sou o rei do cartola. Não, o pagode. Tá muito mal, velho. Os caras tão chutando. Vai. Ih, nossa. Ih, alguém tava ali. Ah, o morango. Ó, ali é gol. Nossa, isso aqui. Lago, lagou, lagou. É que tu bugou, dependendo de como tu pega a bola, tipo, buga. Opa, é o mouse aí. Ah, velho. Tô aqui do lado, hein. Ui. Ó. Ui. Nossa, boa. Deu na trabe, na real. Travessão, depois tu bateu. Ah, não. Ah, fio. Tinha, ela pagou aqui. Vamos ver. Vem, vem, vem. É o fake. Opa. Tô aqui, hein. Vai, Richard. Ah. Quase, quase. O chapéu. Ai, ai. Não, não, quase eu tirei. Ah, por pouco. Por pouco. Não, pode. Não precisa usar o espinho. Eu podia testar a chutar. Eu usava com ele, até empurro. Ah, tá. Cara, foi voando com tudo, né, cara? Pior. Ih, e agora? Ai, não. Não. Nossa, boa. Ai. Boa. Tem um boost. Ó o pacote. Sim. Ó, boa. Boa. O negócio é manter o... Vai, então? Nossa, não, não dá. Calma. Agora dá. Boa. Gol. Não. Ah. Não faz gol contra. Ah, não, velho. Não caiu no Freaks. No Freaks Nelson. Ah, espagote. Ui. Quase. Nossa, quase. Nossa, cara bloqueou, velho. Vai, Richard. Tua. Ah. Vai, do lado, do lado. Nossa, quem tem aqui? Sai daqui. Sai daqui, a Jamelão. Você tem aqui. Ah, não. Que? Não. Não, não, não. A Psyllano que não gosta de mim. Pô, atravessou meu carro, Ju. Tu vê na minha visão. Atravessou meu carro essa bola. No, muita mentira. Pô. Nunca me erra. Nunca me erra. O Jamelão. Vai fazer quanto tempo que eu não escutava isso, cara? O Jamelão, pior. Não, 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 não. Nossa, que gol. Nossa, que gol. Nossa, que gol. Nossa, que gol. Oh. Pensei que se ia chutar aqui, chuto lá na casa do carro. O Dunk, né, meu. O Dunk, né, cara. Freak style pra quê se tem precisão? Valeu, valeu. Thanks, thanks. Thanks, thanks. Eu também disse nice shot na minha cabeça. Cruza. Valeu, valeu. Cruza, então. Cruza, vou cruzar. Vai, pagode. Só atirar. Vai. Ó, eles não tão com o Spy. Minha, minha. Ó, tio Orkisson. Não, não, não. Ah, fodeu a gigantesca. Ô, louco, fodeu. Ô, não consigo, hein. Não vai dar. Não vai dar, não. WTF? Que que aconteceu, velho? Eu kiquei ali. Não. Tô sem boost, tô sem boost. Ó, tirei, tirei. Tô sem boost ainda. Relaxa. Tô na frente, hein. Ai. Relaxa, relaxa. Tua. Ah, quase caiu no fake. Quase. Não, não. Quase mesmo. Boa. Opa, bitch. Não, tu me trollou. Só se tu fizer um. Quase que eu pego. Vai. Relaxa, que eu tiro. No, que mentira. No, que rolaço. Nice, nice. Nice. Ó, meu, é muito difícil tirar. Eu passei... Os dois foguetes passando, velho. Os dois foguetes passaram lotado, velho. Boa? Boa. Não. Boa. Ah, que bom foi essa? Ah, não. Peraí, peraí, que eu tô sem boost. Ai. Vai, Jorge. Ah, não. Ih, eu tô quebrado. Sem boost. Nossa. Ele pegou. Vai, vai. Ah, tu sem boost. Deixa eu ver. Ah, eu peguei teu boost, tipo. Não, nossa, golaço. Olha só. O que que tu fez ali no final? Tu bugou no chão. Olha só, velho. Eu buguei ali, velho. Olha esse pagode, cara. Nossa. Olha, tu bugou ali. Tem uma coisa pagode, só no estresse. Nossa, golaço, golaço. Eu buguei só isso. Ih, mano, ó. Tava com a traseira, hein. Vamos tomar o empatão, Richer. Não pode. Se pá, né, velho. Tá perigoso. Tá perigoso. Cara, eu odeio essas bolinhas. Não. Nossa. Ah, não. Ah, é que ele tocou ainda. Relaxa, relaxa. Ah, ele tá com o Spike. Ah, cadê tu? Vai. Tô sem boost. Ah. Vai pra agote. Toca. Vou. Ai. Mouse, mouse. Cara, não foi boa. Eu tô sem boost, velho. Longe. Ah, não. Corre. Sozinha. Ah, os caras estão pegando todos os boost, velho. Tô te rolando. Não, não. Ele se pegou. E aí, velho. E agora? Nossa, eu tirei. Tira, tira. Vai. Pega. Boa. Já ia pegar? Não. Fudeu. Nossa. Não, não, não. Não dá, vai acabar. Ó, ó, ó. Vai, vai. Não deixa eu ir, não deixa eu ir. Caralho, cara. Não, quero terminar. Tô sem boost. Tô na, tô na varia. Tô na varia. Vai. Ai, não. Dei esse toque trono aí. Não deu. Ah. Gigi. 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 Tira pra casa. Real, velho. Vamo lá, vamo lá. Ae. Partiu, partiu, partiu. Eee. Partiu. Vamo lá, aí você tem que ganhar mais uma e vai empatar. Tu chuta. Mais uma não, uma, né? Eu vou, eu vou, eu vou. Vai, vai, Richard. Pula, 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 aéreo. Eu compensei ali. Sai correndo, sai. Boa, boa, boa. Ah, você caguei, caguei. Não, eu que caguei. Olha que gol cagado. Pô, agora te compreendeu pra mim. A gente sempre que tá com a gente ganhando, hein. Que off, velho. Ah, velho, deu um miss click ali. É, o miss click fodeu, né? Vai dar miss click ali de novo, né? Ui, quase. Nossa, eu vim voando mais que o Tarso ali, mano. Ninguém segura. Oh, perigo, sir. Tão de spike. Ah, tô sem busher. Ah, como é que eu não toquei? Não. Nossa. Como é que eu não toquei, velho? Não faz nenhum sentido, mano. Nossa, o que aconteceu? O que que tá acontecendo? Ah, não. Ah, foi mal. Ah, foi mal. Ah, foi mal. Estou sem. Tirar essa bola daqui, né? Tira? Tão spiker. Olha, eu tô atrás. Não, não. Eu tô atrás. Eu não tô na área. Faz tua jogada solo. Vai. Ah, pode. Precisamente. Precisamente foi bom. Ó, tô na área. Oh, pode ir, velho. Eu achei que tu ia tocar de novo. Acabou meu. Vai, xuxa. Quase, quase. É, xx. 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 Não, hein. Tá acontecendo. Pô, vocês não usaram mais spike é a impressão minha? Ah, é só porque eu falei. Aí, nossa. O que aconteceu, velho? Eu tirei, né? Deixa o busto, deixa o busto. Eu sou o puyol, cara. Nossa, eu vou choro. Ah, não. Eu ia levar pra parede, aí vem um piquezinho desse. Boa, pagode. Não. Relaxa. Cuidado. Boa, Richard. Vai lá. Caralho, esse parede tá me trolando muito. Não. Ué, eu tô aqui na bola. Nossa! Não! Não sei o que ele faz, velho! Ele é o melhor desse modo! O que? O que foi isso? Quem fez o gol contra ali, velho? O que? O que? Por isso que tu botou o nick em pagode, né, Richard? Teu ídolo, né, cara? Tá louco! O cara fez um dunk de spike, mano, jamais visto no Rocket League! Meu Deus, velho! Ah, não tinha um espinho, velho! Eu ativei, mas não tinha nada ainda! Tô chegando! Ah, nossa! Cagado! Ó! Nossa, não, velho! Sem blush! Sem blush! Vai! Nossa! O cara decolou! O cara decolou! Pagode! Tinha que ir pra câmera, velho! A bola tava tampando a câmera inteira! Sério! O cara decolou! Que golaço! Contou como rei ainda! Nossa! Pagode carregando o X-Men Evolution! Nossa! Pagode rei do spike, velho! Nada mais! Por isso que ele é meu ídolo, né, cara? Tu viu isso? Ah! Boa! Tô sem blush pra pegar, vai! Ah! Não! 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 Foi da maldade! Foi da maldade! Eu vi isso aí! Não nada! Não! Boa! 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 Empatamos! Vamo lá! Já tava no fim do meu... Vamo que vamo! Pagode passou lotado ali no meio! Nossa! Que passe! Great pass! Great pass! Great pass! Vai! 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 Uh! Não entrou! Agora foi! Vai! Eu larguei o teclado! Eu já tinha largado o teclado aí, ó! Olha só! Legal que eu fui mostrar pra vocês e deu um dedaço aqui na tela! É que nós, tamo na lã aqui! Bate aqui, Richard! Nossa! Não vai! Bate aqui! Bate! Tive que bloquear! Os caras batem aqui, tamo na lã, se cumprimenta aí, guriçada, todo mundo... Ué, você não voou na bola, o que que tá acontecendo? Ué, não! Não, velho, quero boost! Eu quero me zola, velho! Sim, fica bem na minha frente! Olha o que que tá acontecendo, velho, vai! Eu não sei! Ah, quase! Ó, se a parede não me trollar... Vai, Richard, o teu dunk! Ah, não, velho! O que eu tentei fazer, cara? Ah, eu passei pra ele! Ah, não, a bola bugou! Tá com o Spike ainda! Ué! Ué! Ué, deu um bug aqui pra mim, na moral! Ué, voltou o jogo! Aham, voltou pra mim também! Não, não, é porque a bola tinha bugado no meu carro! Aí voltou bem na hora que vocês estavam indo! Ah, bom! Por isso que... Ah! Oh! Não! Ah, não! Tira! Ah, ia dar o fake! Ih, cruzei, então! Ah, não! Opa! Vai! Nossa! Nossa! Que gol cagado, cara! Que golaço! Que golaço! Cagado! Não, olha que cagado! Era pra ser um passe, eu toquei... Mano, que cagado! Muito cagado! Thanks! Eu sei que foi calculado, né? Eu falo que não é... Calculado, mas... Né, gurizada? Vamos admitir! É, o cara quer ser humilde! Boa pinta! Ah, nossa! Errei feio! É, boa pinta! Não vai ter terceira partida, né? Então... É, se a gente ganhar, não! Ah! Ah! Pagode! É, revanche do... Da isolada! Agora é fudeu! Agora é gol! Do morango! Não! Ah, mano! Eu achei que ele ia pôr! Já ia acabar! Ah! Olha isso! Acabou o espinho e a bola caiu embaixo! Tipo, ó! A bola desceu e eu... Ah, mano! Fui muito trollado! O pagode tá... Tá deitando, ó! Três gols! Quatro mil! Super laner! Ah! Ah! Conte kickoff! Ah! Não! Ah! Ah! Vai! Hum! Ah, não! O que eu faço, velho? Não! Eu tentei... Não! Eu buguei! Ou eu chutava... Eu tentei fazer um dunk, só que eu buguei! Tipo... Porra! Vai daqui! Boa! Nossa! Me zola mesmo! Gol! Tô louco! Não! Não dá pra continuar! Ah, não! Quase! 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 E empataram o jogo! Empataram o jogo! Ah, velho! Não tem! Errou! Nossa! Não! Essa eu rateei feio! Sai daqui! Essa eu rateei feio, mano! Eu passei muito errado essa bola! Na moral! Olha ele aqui! Oh! My bad! My bad! No problem! É difícil pegar as bolas, velho! É difícil! Mas essa eu rei feio demais, tá ligado? Pra mim nada! Tô louco! Tô louco! Tô louco! Sabia! Nossa! Mano! Tô bugando! Relaxa! Ih, mano! Ih! Ih! Tira! Tira! Nossa! Oh! Ia entrar essa bola! Ia entrar! Ia entrar! Fala aí! Ia entrar! Eu vi, velho! Tira aí, pagode! Ah! Eu já tava voando pra pegar esse kick da bola! Ah! Ah! Não! Não dá! Tô longe! O pagode paralisou ali, mano! Mano, mano! O pagode caiu! Então, tipo... A gente fez o gol, então... Ah, mano! A net dele nunca mais vai voltar! Mas, ó! Vai ter revanche, hein! Já que essa... Meio que foi meio injusta! Tava 4x4! Ele caiu! Né! Vamos admitir, né, Richard! Foi! Vamos admitir, velho! É! Ele caiu, tipo, na última over time! Então... Então, mano! Ó! Vai ter revanche! Mas, valeu aí pela participação! Bruninho! O que tem a dizer sobre isso? Só dou risada, velho! Hashtag manete para pagode! Hashtag manete para pagode! Então é isso, Richard! Valeu pela participação! Mano! É isso, galera! Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui! Aquele abraço! Valeu! E eu fui!